Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Orquídeas de Rondônia. Aqui é um canal onde nós falamos sobre o cultivo de orquídeas de qualquer espécie. Então, para você que está nos assistindo, caiu de paraquedas, não sabe como fazer as suas orquídeas soltarem flores, raízes, brotos... Para você que não sabe como cultivar orquídeas e quer aprender, é só clicar em inscrever-se. Postamos vídeos todos os dias com dicas e conselhos maravilhosos para você aplicar aí nas suas plantas. E no nosso vídeo de hoje, você vai aprender como recuperar uma orquídea Phalaenopsis que está quase morrendo igual a essa. Percebam que ela não tem enraizamento novo, também não tem folhas novas e está com as folhas murchas, fracas e debilitadas. Hoje, você vai aprender como recuperar essa orquídea e deixar ela dessa forma aí na sua casa. Olhem só, enraizamento saindo forte, folhas, três folhas já saindo e aqui também, olhem só, lá embaixo saindo uma haste floral. Você vai deixar a sua orquídea forte, bonita, com folhas, enraizamento e floração. O vídeo é curto, então eu peço por gentileza que você fique até o final. E antes de começar o vídeo, deixe o seu like e sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. E tudo isso, utilizando apenas esses dois ingredientes que estão aqui na minha mão. Que é o alho, riquíssimo em vitamina B1. E também a água oxigenada, que vai acabar com fungos, bactérias e também tem o poder de enraizar orquídeas. Você vai fazer uma mistura poderosa que vai recuperar a sua orquídea falionopsis. E lembrando, serve para qualquer outra espécie de orquídeas. Então, bora lá! Olhem só, pessoal, o que acontece? Primeira coisa que vocês devem observar na sua orquídea falionopsis. Se as folhas estão moles, igual a essa, está vendo? Está bem molinha, tá? Todas as folhas dela estão bem molinhas. Isso daqui, pessoal, com as folhas moles, são dois fatores. Desidratação ou excesso de água, tá? Então, você tem que ver aí se você está regando ela demais ou se você está regando ela pouco. Uma rega correta, nessa época de calor, você pode fazer de dois em dois dias. Faz a rega hoje, espera dois dias e faz novamente, beleza? Caso você tenha dúvida, é só você pegar um palitinho de espeto, igual a esse aqui. Você vai vir aqui, vai enfiar no substrato da sua orquídea, vai rodar ele e vai puxar. Se ele sair úmido, igual esse daqui, é porque o substrato da sua orquídea lá embaixo está molhado, então não tem a necessidade de você fazer a rega. Agora, se você vier aqui, enfiar, rodar ele e puxar e ele sair seco, é sinal de que o substrato da sua orquídea já está seco e você já pode fazer a rega dela novamente. Então, se atentem primeiro a isso. E agora, o que acontece? Essa orquídea não está soltando raízes, ela precisa de raízes novas para poder se desenvolver. E ainda tem essa mudinha aqui do lado. Percebam que o substrato dela está faltando bastante substrato aqui, pessoal. Nunca deixe as suas orquídeas assim. Percebam que tem que colocar substrato aqui. Então, eu vou pegar o meu substrato, vou vir aqui no vaso dessa falionopsis e vou colocando aqui. Enquanto isso, pessoal, por favor, eu gostaria de fazer um pedido a todos que estão aqui nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual o estado e a cidade que você está nos assistindo. Temos muitas pessoas interagindo aí. Eu respondo todo mundo. Para mim é um prazer imenso. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder todos vocês nos comentários desses vídeos aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Eu falo do estado de Rondônia, cidade de Cerejeiras. Ó, pessoal, já estou cobrindo aqui. Tá? Por que tem que cobrir assim? As raízes, pessoal, quando elas ficarem expostas assim, elas vão ficar secas. Se você cobriu com substrato, quando você fizer a rega, essas raízes que estão à mostra vão ficar umedecidas por causa desse substrato e com a aplicação do alho, ela vai estimular muitas raízes. Ela vai soltar vários enraizamentos pelo vasinho dela e ela vai se fortalecer novamente. Então, você vai vir aqui, ó, vai completar o substrato da sua orquídea. Deixa eu pegar bastante aqui, ó. Pronto. Aqui já está pronto. É, deixa eu só destampar aqui, ó, o miolinho, tá? Da falionopsis. Pronto. Ó, aqui já está pronto o primeiro passo, tá? Que é esse de você cobrir o substrato da sua orquídea se ela estiver faltando substrato. Percebam que ficou rente com o vaso. Pessoal, essa dica aqui influencia e muito. Então, aqui já está pronto o primeiro método. Prestem bastante atenção nessa dica que eu vou passar agora. Orquídeas falionopsis, igual a essa daqui, você não pode ficar mexendo nela, tá, meus amigos? O que que acontece? Você comprou ela na floricultura ou no supermercado, você vai trocar ela de vaso. Nós temos vídeos aqui no nosso canal ensinando. É só você entrar nele e procurar. E depois que você replantar ela, você vai colocar ela no devido lugar que você quer e você não vai ficar mexendo nela. Você só vai mexer nela quando você for fazer a rega de água normal e também a adubação, beleza? Então, essa é uma dica muito importante que eu quero passar aqui para vocês. Já que nós colocamos o substrato aqui na nossa orquídea, já passei a dica para vocês das folhas. Agora então nós vamos para as dicas sobre o nosso enraizamento aqui nessa orquídea. Então, por gentileza, se você não deixou o seu like, deixe o seu like e vamos lá. O alho é rico em vitamina B1, tiamina, cálcio, ferro, potássio, niacina e entre outros nutrientes que vai turbinar as suas orquídeas. Você vai pegar o alho, tá? Vamos retirar apenas dois dentes de alho, tá? Pode ser assim, esse daqui está com essa infecção aqui, mas não tem problema, tá? Porque ele já está passando do ponto de ser utilizado na cozinha, mas aqui para nossas plantas não tem problema. Você vai pegar apenas dois dentes de alho e para esses dois dentes de alho, você vai pegar um litro de água limpa, tá ok? Vamos colocar aqui, pegar o nosso dois dentes de alho, colocar nessa água. Qual que é o próximo passo, Antônio? Você vai levar no liquidificador e vai triturar essa mistura aqui, tá? Vai triturar e vai coar ela com um paninho. Olhem só, meus amigos, aqui já ficou pronta, tá? Já foi triturada no liquidificador, coada com um pano bem fino. Percebam que ficou com a concentração elevada, não ficou forte e nem fraca. Qual que é o próximo passo agora? Agora nós vamos colocar essa nossa água com o alho aqui, tá? Desse lado. E o próximo passo você vai pegar a sua água oxigenada. A água oxigenada, pessoal, tem que ser apenas a volume 10. Já me perguntaram se pode usar a 30, a 40, a 20. Tem que ser apenas a volume 10, tá? Se você utilizar outro volume aí e matar as suas plantas, eu não tenho culpa, tá? Então vamos lá, você vai pegar a água oxigenada, volume 10. E para esse 1 litro de água com o alho, você vai colocar uma colher de sopa cheia da água oxigenada dentro dessa água. Olha só, vamos colocar aqui agora uma colher. Vamos mexer bem. Pronto. Aqui já está pronto. O próximo passo agora nós vamos colocar no nosso borrifador. Já coloquei no meu borrifador, agora você vai fazer a aplicação. Deixa eu só testar ele. Vai vir aqui na sua orquídea e, ó, vai molhar todas as folhas dessa sua orquídea, tá? Ó, substrato você também pode. Raízes, tá? Dessa sua orquídea você vai molhar com essa mistura. O que que acontece? A água oxigenada vai matar os fungos, as bactérias, o alho vai fortalecer a sua orquídea. Fazendo com que ela solte raízes, brotos e também melhore a qualidade de saúde das folhas. Olhem só como que você vai fazer essa aplicação. Vai deixar ela 100% bem molhada e bem hidratada, tá? Com essa água. Vou borrifar aqui, ó. Atrás dela que não pegou, tá? Pode fazer essa aplicação nas suas orquídeas que estão debilitadas. Orquídeas falionopsis que estão debilitadas. Uma vez por semana você pode fazer essa aplicação, tá? Nas folhas, ó. Bem aplicado. Então esse daqui você pode fazer uma vez por semana e não vai ficar mexendo a sua orquídea. Não vai tirar ela do lugar. Vai colocar ela no lugar dela e toda vez que você for fazer a aplicação, vai colocar aqui no seu borrifador. E vai vir, ó. Fazer esse procedimento nela. Beleza, pessoal? Esse daqui é o nosso primeiro método de aplicação. O segundo é muito simples, ó. Você vai vir com ela aqui. E vai fazer essa daqui, ó. No substrato, tá ok? Ó. Limpei o miolinho, tá? Da mudinha. Então esse daqui, pessoal, é o procedimento que você pode fazer para recuperar orquídeas falionopsis, tá? Um vídeo simples, dicas simples, não tem segredo para você cultivar orquídeas. Então se você quer aprender mais, quer receber mais vídeos e dicas como essa, é só você clicar em inscrever-se, ativar os sininhos e as notificações e acompanhar os nossos vídeos. Hoje, postamos vídeos todos os dias com dicas maravilhosas para você aplicar no seu cultivo e deixar as suas plantas com muitas raízes, flores, folhas verdinhas e engrossando o caule. Suas orquídeas vão ficar maravilhosas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até o final, que fazem parte, que compartilham, que curtem. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a vida de todos da sua família. Gratidão por você fazer parte do nosso canal, fico muito feliz. Compartilhe também com algum amigo ou com alguma amiga os nossos vídeos para eles virem fazer parte do nosso canal e aprender como cultivar orquídeas de uma maneira muito simples, fácil e prática. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima semana.